Um valadarense de 26 anos foi morto a tiros na noite deste sábado na cidade de Pompéu, região centro-oeste do estado. Ele foi morto enquanto estacionava o carro em uma garagem. O suspeito se aproximou de moto e disparou várias vezes contra esse valadarense. O repórter Miguel Brás está de volta, Miguel. Saulo, este caso ainda é cercado de mistérios, porque de acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, pessoas próximas a Gustavo Amaral Costa disseram que ele não tinha desavenças com ninguém e nem estaria sofrendo ameaças. Foi o que diz o boletim de ocorrência. Mas tudo aconteceu após o homem deixar a namorada na casa dela e em seguida ele foi embora. Mas ao chegar à casa dele, ele estacionou o veículo e quando foi abrir o portão, foi surpreendido por um homem que chegou de moto e efetuou várias vezes. Uma testemunha contou para a polícia militar que também estava indo para a casa de Gustavo. Só que essa testemunha, Saulo, estava em outro veículo. E o suspeito atirou contra o veículo dessa testemunha que conseguiu escapar. Porém, momentos depois, este amigo de Gustavo voltou e viu o suspeito efetuando mais tiros contra a vítima que já estava caída e em seguida o atirador fugiu. A polícia militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos periciais e após todos os trabalhos o corpo foi encaminhado ao IML da cidade. Agora, os trabalhos da polícia militar estão concentrados em descobrir quem é a pessoa que matou o Gustavo e qual a motivação essa pessoa teria na morte do valadarense. Uma última informação, Saulo. O velório e o sepultamento estão previstos para esta segunda-feira aqui em Governador Valadares. Eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações.